Olá do canal, como vocês estão? A Bichiné está voltando para o trampo Vamos atravessar aqui o rio Passar na ponte sagrada Vem comigo, vamos conferir mais um rolezinho, mais um motovlog Horário de trabalho Tempinho hoje meio maroto aqui, tempinho de chuva Chove ou não chove Voltou às aulas Eu não estudo, né? Estou velho já Criançada voltou para as aulas Voltou às aulas da molecada Começaram a me pedir para passar na porta da escola E aí, o que vocês acham? Será que rola? Passar na porta dos colégios E aí, o semáforo tem que fechar agora, né? Ah, policial, não gostou muito não Estou indo para a minha cara Foi embora Ele não gostou, ele gostou, né? A motoca Vamos, semáforo E aí, o semáforo Então falando aí as aulas voltaram né Vamos ver se eu consigo fazer alguns Vídeos aí passando na porta da escola A cabrotada pede Vou tentar né Opa, o radar Ah radar, toma então Pega aí o radar Que é a da mãe Será que eu vou tomar a multa? Não sei né, corte de giro da multa na frente do radar Tava na velocidade Tava dentro da lei Só fiz isso pra acordar o radar Tava meio dormindo gente Depois os cara vê e fala Ô cara irresponsável Ficou fazendo graça Pega um papel lá em casa Olha lá, multa, corte de giro no radar Tá bem que o caminhãozinho da frente deu uma freada Eu ia passar reto Uma raiva de gente que já chega entrando Cara, não espera velho O preferencial é minha irmão Isso que é foda de moto A gente tem que sempre ficar atento dos dois lados Nego entra Não tá nem aí se você tá vindo de moto não Pois a culpa é nossa A culpa é do motoqueiro O motoqueiro é culpado O motoqueiro tava rápido O motoqueiro tava cortando giro no radar Ah, seu motoqueiro irresponsável Carado Tem algum som educado Dá uma tiradinha, né E aí, quem gostou Acordei o radarzinho lá Que tava cochilando Tava cochilando no canteiro Tava cochilando no canteiro Tava cochilando no canteiro O motoqueiro É só zoeira hein galera, fica aí paradinha, não atravessa não, obrigado hein, opa, o trânsito parou, parou mas não é vai é um caceta em ti aqui ó, dá pra devagarçar um pouquinho de lado, toma na orelha, vai da frente Oxi, o caminhão tá me chamando pra pegar hein, tá não, o seu busco alerta tá ligado meu caminhão rapaz aqui é abusado me chamando pra tirar um racho, é isso Bom galera, curtiu o motovlogzinho de hoje? Só risoeira, só risada, acordando o radar no corte de giro, olha só hein, então galera É isso aí, curtiu, compartilha, se inscreva, já chega na botinada no like, compartilha com quem vocês puder, se inscreve no canal, agradeço a todos que estão acompanhando, valeu, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima, fui!